Alegria, damos de volta com a presença do Pastor Eduardo Mons, fez uma viagem a Argentina, a qual com certeza Deus tem honrado este serro valente e muitas aulas há de ser colhidas para o reino de Deus, seja no decorrer da vida ou no arrebatamento da igreja. Deus possa ser a sua aposentadoria. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, a bênção do Senhor estávamos juntos nesta noite, buscando a presença de Deus, na dependência do Espírito Santo, ter consciência da minha significância e capacidade e na multidão, ter pêndo do Espírito Santo, para que alcancemos o que viemos buscar para o Senhor, eu e a igreja nesta noite. Convido os irmãos a ler a palavra do Senhor, eu tenho um testemunho maravilhoso. Eu tenho uma daquelas coisas que acontecem, eu tenho a impressão que acontecem mais comigo do que com os outros, mas eu vou dar um testemunho hoje, muito interessante. Isaías capítulo 61, glória a Deus. Isaías 61, versículo último a 4, vamos estar começando hoje, uma série de quatro encontros, com um dos temas talvez mais importantes depois da salvação. Aleluia, Isaías capítulo 61, versículo 1 a 4. Eu leio um versículo, peço a igreja para ler o versículo seguinte. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos mansos, enviou-me a restaurar os quebrados de coração, a proclamar liberdade aos que estão cativos, e a abertura de prisão a todos os presos. A abertura do ano acertado do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os cristos, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento em lugar de cinza, olho de gozo em lugar de tristeza, veste de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Deus seja glorificado. Ele encarnava os lugares antigamente a sua lágrima, e restaurarão os diantes destruídos, e recortarão as escravos a sua lágrima, e os filhos de geração em geração. Aleluia. 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 Deus. Deus, seja neste ano, salva-se e ainda. Aleluia. E cada um de nós, nesse ano de vida, ele encarnava o poder do Evangelho, o poder que a sua Deus, e o Senhor, que só o Senhor tem, para acontecer agora. no nome de Jesus amém, aleluia glória a Deus, acho que a unção do Valdomir ficou aqui essa praia glória a Deus é, como você vai achar no que fala se vai achar pra gente nem no celular é, eu vou ter um chato mas tá bom é, como eu tava falando acho que ficou um nosso Valdomir aí pra nós aqui de hoje, né muito bem é, no é, lá em não é verdade, né glória a Deus o nosso tema é muito interessante hoje mas antes de falar desse tema, eu quero falar uma coisa importante sábado, domingo não, domingo, segundo e terço eu passei ali no norte da Argentina a Argentina, se você lembra do mato tem um chifrezinho à direita no canto superior direito no mapa da Argentina tem um chifrezinho que é um estado um estado chamado Missões província, Missões que faz a divisa com Forte do Iguaçu com Puerta do Iguaçu e nós passamos lá três dias pregando o Evangelho há quatro anos nós aceitamos um desafio há quatro anos atrás, né Deus nos deu de ir lá sem conhecer ninguém aí chegamos lá conhecemos a... é uma história muito, muito comprida mas eu vou tentar explicar eu desci em Forte do Iguaçu sem saber pra onde ir apenas sabia que Deus tinha falado através do Ministério Profético que eu tinha que ir lá pra ajudar o pastor que eu não conhecia e aí quando eu desci isso há quatro anos atrás quando eu desci lá no aeroporto eu pensei que ia ter alguém com a plaquinha isso tinha que ter toado cheguei no aeroporto de Foz não tinha ninguém aí comecei a orar falei, Senhor não tem ninguém me esperando aqui o Senhor manda a gente vir não manda ninguém receber a gente que negócio é esse e aí comecei a orar já aconteceu sempre aqui, né irmão? eu comecei a orar lá e disse, Senhor o que eu faço? o Senhor disse vai por ser na cidade olha só pra eu poder chegar nessa última vida que eu e Silas tivemos lá deixa eu contar isso aí aí foi o Espírito Santo que me soltou no centro da cidade cheguei no centro da cidade que eu nunca tinha ido antes e eu não tinha reservado hotel porque eu não sabia quem Deus ia me hospedar então eu vou reservar hotel não sei quem vai me receber lá e aí eu fiquei quando eu fiquei ali olhei com o lado olhei com o outro o Espírito Santo vira direito virei vai lá dando vira esquerda quando eu virei esquerda eu andei mais um pouquinho vir a ser mãe de Deus de Foz enorme falei, graças a Deus foi em casa já aquele cachorro quando veio a porta aberta na igreja ele entende então eu vi a porta aberta entrei na igreja então virei meu joelho e fiquei orando lá isso era o Acerio da Tarde estava às quatro horas eu me levantei encontrei um rapaz que estava lá falei, oi oi nome o que o senhor veio fazer aqui? ele perguntou eu vim procurar um pastor que eu não sei onde é na cidade de Porto e passou porque eu tenho que ajudar este homem que está passando lutas e eu preciso ajudá-lo e aí então ele disse o meu filho me deu muito bem disse, o cara é louco eu vou ficar passando com o doido foi e me despediu mesmo que ele me despediu eu saí do tempo, falei, senhor, agora eu achei que era aqui que eu ia, não tem conexão também, como é que eu faço? Parou o carro, golzinho, aqueles golzinhos bolinha, parou o carro na porta, e olhou pra mim se o senhor deseja alguma coisa, eu falei meu irmão, eu vim visitar um pastor, que eu não conheço numa cidade que eu nunca fui, e que só sei o nome, e eu preciso ir lá pra ajudá-lo. Ele olhou pra mim, qual é a cidade? Poeta Iguaçu, essa cidade e aí, poeta Iguaçu, Iguaçu, fala Iguaçu, ele fica em missões, e aí então eu leio aquilo, ele olhou pra mim, por favor, entra aqui, aí ele se entrou, ele entrou em um quarto, uma sala, desculpa, nessa sala tinha muitas caixas de evangelhos de João em espanhol, e aí ele começou a chorar, o senhor era em línguas estranhas comigo, e começamos a nos abraçar ali, e disse, olha, bom, eu fui missionário dois anos nesta cidade, conheço todas as ruas desta cidade, e quando eu olhei pra você dentro do carro, o Espírito do Senhor me visitou, e disse, anda com ele, porque trouxe pra que você pudesse ficar com ele dois dias aqui na cidade, e ali eu ganhei tudo que eu precisava, até motorista, ele me levou pra cidade, encontramos essa igreja pequena, que estava passando uma crise muito grande, e esse pastor que agora já tem quatro anos, está numa igreja mais forte, trabalho muito mais estruturado, e nós começamos a ajudar, quando nós chegamos ali, só que dessa vez eu já tinha avisado pra ele buscar no aeroporto, e aí quando nós chegamos lá no domingo, sete horas da noite, porque quando tem que ser pro senhor, e aí, bom, olha o que me acontece, bom, eu lembrei do senhor depois que aconteceu, quando eu estou chegando na fronteira, porque você passa por vós, o negócio só vai pra Argentina, aí você tem a, o serviço brasileiro, a doana brasileira, e você tem a doana argentina adiante, quando você chega na Argentina, você tem a guarda da Argentina, que é a Polícia Federal deles, o uniforme do tipo do Exército, e você tem a polícia deles, lá, de roupa preta, polícia de fronteira, e aí você tinha filas de carro, um daqui no Marista, e são seis pistas, todas encarrafadas, era domingo de Páscoa, o pessoal estava voltando pra Argentina, e tinha um trânsito muito lento, e o irmão vira e fala, o senhor trouxe a sua identidade, pastor Eduardo? Eu disse, ah, pastor, desculpa, esqueci, esqueci porque eu uso a cartete de motorista, e meu pastor, eu não poderia entrar, porque não tenho cartete de identidade, é o único documento que é assim, tem passaporte que o povo trouxe, tem que não trouxe, não tem, só tem CNH, não vai entrar, você não vai, meu Deus, eu sou dele tão longe, quatro mil quilômetros, não vai entrar, não vai conseguir, eu diria, irmão, Deus me trouxe aqui, Deus mandou, enfim, entregar a Bíblia, e evangelizar nessas ruas, como que Deus vai me colocar ali? Olha o rio que está aí embaixo, passa o lado do rio, passa de cima, nós vamos entrar, e ele, pastor, se eu trouxe, trouxe, pelo menos o senhor entra, então, deixa o senhor do lado de cá, e eu disse, o senhor vai passar comigo, eu vou passar na hora, quando fui chegando, porque, aí eu fui olhando, também, que ele é bom, a gente sabe que é fraco, a gente pega o forte, eu comecei, Deus que abre os olhos do cego, cego os olhos dos que veem, e comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar, e ele faz de um jeito, faz de outro, eu estou errado, irmão, faz, 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 o cego, o pessoal que queria invadir a casa de Ló, quando eles ficaram tatiando, não é, então, eu estou aqui, esse não, eu preciso que ajuda, e aí, quando chegou a distância, vamos mudar aqui no espetáculo, minha perda começou a doer, a perda, todos os perda, eu falei, bom, isso aí desse carro, daí já saí, sem cd na mão, aí, tudo parado, eu já ia no, no vidro, feliz páscoa, deu-lhe bebeiga, sendo legalito, a tua distéria, e ali eu ia dando cdzinho, de carro em carro, uns riam, outros criticavam, outros diziam, o que que é isso? Feliz páscoa, o católico gosta de páscoa, feliz páscoa, feliz bebeiga, e ali eu fui dando, feliz páscoa, feliz páscoa, e fui entregando cd, fui entregando cd, ele do ladrinho, entregando, entregando, foi o dono, foi o dono, foi o dono, cheguei dentro da cabina, da dona, olhei para o guarda, e disse, Deus lhe bebeiga, disse-lhe Jesus, Deus sou a luz do mundo, aquele que me segue, não andará entre elas, mas tendrá, a luz da vida eterna, e ele, o irá se azar, e me bebeiga também, e fui para o guarda, e fui para o diretor, e chamou o pessoal do exército, e comecei a entregar, para o pessoal do exército, passei, nisso que eu passei, e comecei a entregar, e estou entregando, aí eu me cercar, cercar uns oito, de uma vez só, o que é isso, o que se passa, ele disse, se passa, graça de Deus, em vossas vidas, feliz páscoa, Deus lhe bebeiga, um legalito para ti, tome livro, tome cd, e eu estou passando, aí eu falei, você deve ver que carro, um carro azul, não é um carro azul ali, meus irmãos, estão lá dentro do gol, passando agora, eu vou lá falar com meus irmãos, aí cheguei junto dos irmãos, o pastor, você precisa sair daqui, eu digo, sai daqui, mas eu quero tudo amigo, tudo irmão, tudo obra de Deus aqui, e aí comecei a entregar, e aí, o que é? um lugar que tem que descer da internet, não, mas dá uma grande coisa, sabe, não, mapa da Argentina, certo, mapa da Argentina, você quer foco no mapa? é, eu, 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 muito bem, e aí, meus amados irmãos, eu entrei, e não me escondi de ninguém, preguei para todo mundo, o pastor disse assim, aquele que você estava abraçado, é o diretor da educação, o que mais gostou do mensagem, me dava graças o tempo todo, e aí, eles foram revistar o carro, eles abriram o carro, tinha um monte de material para evangelismo, nós oferecemos para eles também, aí eles dão o que quiseram, entrei no carro, fui embora, estou aqui, então, na verdade, Deus faz essas coisas, irmão, Deus abre os olhos dos cegos, e serve os olhos dos cegos, e lá, o pastor Luiz Vieira, pede oração dos irmãos, louva a Deus, também, pelo que eles têm passado lá, e Deus incendiou meu coração, para em julho, agora, vão três irmãs, de Carapina, para lá, já estava marcado desde janeiro, que elas vão fazer evangelismo lá, e uma coisa tão linda, irmão, é que esse pastor tem um gênio, e esse gênio, ele trabalha com turismo lá, e ele, fez a casa dele, para alugar para as pessoas, então, quando ele aluga, ele mora, dorme na frente, e aluga, aí ele fez quatro, olha, olha que coisa linda, ele fez quatro cômodos, nós estamos com ele, na casa dele, e aí ele separou um cômodo, lá de fora, um cômodo pequeno, cinco por quatro, cinco por quatro, mas tem um banho, então, caro, caro, só que o maior, de seis por cinco, ele separou para, uma pessoa, que nós vamos enviar, para ficar lá, e nós vamos fazer um trabalho, ali em Carapina, com a mocenária da igreja, a juventude, que precisa de muita oração, mas Deus, por mim, se indiança eu fazer esse trabalho, nós vamos portar os jovens, se quiserem ir, ficar lá 90 dias, 120 dias, evangelizando, a igreja ajuda um pouquinho, eles ficam lá, e voltam com uma experiência, de evangelismo, de oração, de trabalho de Deus, singular, e que coisa gostosa, porque o gênero do pastor, família santa, família consagrada do Senhor, a pessoa que for ficar lá, vai ficar, num ambiente cristão, num ambiente missionário, num ambiente muito espiritual, e eu peço os irmãos, nós oremos, você já tem meu mato ali? Ah, não, mas esse aqui é Deus, a minha gente ainda é outra, se tivesse, se tivesse, não, 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 pode ir, pode ir, pode ir embora, vai só, pode só começar, é lá em cima, mas, para, para aqui, a famosa está aqui, então Missões está aqui, Missões está aqui, isso aqui é Missões, isso aqui é o chifre da Argentina, se não observar, isso aqui é o mapa da Argentina, é o chifre, para isso aqui, aqui é a nossa cidade, galera, e aí, nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, agora, não, saí do aeroporto do Paraguai, lá de cá, a gente, ele é só, só, esse aqui é o meu, não é você aqui, é mais ou menos aqui, lá em cima, agora, tem o meu motor do aeroporto, sai do aeroporto, agora, como você vai estar lá, e Deus vai fazer, uma grande obra, glória, e julho agora, que eles vão levar, nós vamos colocar lá, pela fé, creio em Deus, vamos levar essa fé, nós vamos colocar, materiais em espanhol, muita gente, precisa ler a palavra de Deus, e eu peço a ele aqui, olha, olha por essa visão, olha por esse modelo de igreja, de fé que a gente imagina, você imagina daqui a dois anos, você ter 100 jovens dentro da igreja, e dos 100 jovens, ter uns 70 com experiências missionárias, experiências no Peru, experiências na Argentina, experiências na Amazônia, isso faz a diferença de uma igreja, uma igreja deixa de ser, uma igreja de espectadores, para ser uma igreja de agentes, e isso é uma diferença fundamental, no povo de Deus, e não é impossível, veja como é fácil, muito fácil, você sai daqui, desce em fós, tem uma casa desesperando, fica 90 dias, na luta da vida missionária, que não é confortável, mas que é muito, muito maravilhoso com Deus, e quando você volta, já volta com a sua cabeça, com o seu coração, com a sua vida, com a sua alma, fervendo na glória de Deus, Aleluia! Aleluia! Vamos orar agora, conversar a cabeça comigo, vamos orar aqui no pastor Luiz Viga, e vai estar pregando lá em Carabina, no dia 28 de junho, na festa das senhoras, toda a igreja está convidada, a conhecer lá o pastor Luiz Viga, Senhor Jesus, tomando as tuas mãos, com o Pai, tomando as nossas vidas, a vida dos teus servos, colocamos ali, Senhor, a agitida das tuas mãos, colocamos o trabalho, o pastor Luiz Viga, nas tuas mãos, vem Senhor, honrar a expansão do Evangelho, vem honrar, meu Deus, a consolidação do Evangelho, vem honrar, Jesus, a vida daquele pastor em sua família, e ministério, e todas as igrejas, vem com eles, em nome de Jesus, amém, Aleluia, Glória a Deus, vamos falar de Cordal, muito bem, que assunto maravilhoso, eu gostaria também, nessa noite, os irmãos participassem intensamente, sua opinião, é benção, por que não? fale a vontade, fale o que Deus, te tocar, que você, é, sentir a necessidade de expor, fale, porque o Senhor, vai abençoar, minha vida, é vida de meus irmãos, fale o nome de Jesus, Aleluia, nós temos aqui, Isaías 61, que o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor, me ungiu, para pregar, boas novas, aos monstros, enviou-me, a restaurar, os quebrantados, de coração, a proclamar, liberdade, aos cativos, e a abertura, de prisão, aos presos, pode voltar, para, número 1, Cordal, muito bem, é, esse tema, ele, nós dividimos em quatro partes, né, um tema, muito importante, mas também, muito deturpado, e ele, me chama a atenção, porque eu poderia substituir, a cura da alma, por outras frases, que tem o mesmo efeito, como por exemplo, a restauração, que Jesus faz, quando salva o pecador, como também, a diferença, que a presença de Deus, faz na vida do homem, como também, poderia substituir, é, por vida espiritual, abundante, de Cristo, e a palavra, cura da alma, ela está tão ligada, ao Evangelho, tão ligada a Jesus, que eu li com os irmãos, hoje, Isaías 61, uma profecia, de Deus, anunciando, que vai curar, os quebrantados, do coração, se nós lermos, Salmo 107, verso 20, pode avançar, aqui no Salmo 107, versículo 20, está escrito, enviou, a sua palavra, e os, sarou, e os livrou, da sua destruição, enviou, a sua palavra, e os sarou, oh Deus, eu te adoro, olhem bem, outra palavra, importante, ligada a Jesus, vamos ler juntos, levando, ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados, sobre o meu ateio, para que, mortos, para os pecados, pudéssemos viver, para a justiça, e ver as suas feridas, pois, o sarado, sarado de que? das enfermidades físicas e espirituais, das enfermidades do corpo e da alma, da falta de saúde do corpo, e da falta de saúde da alma, quando nós entendemos, que Deus escreveu, com o sangue de Jesus, a minha cura, Deus escreveu, com o fogo do Espírito Santo, a minha cura, eu faço entender, que o Evangelho, não é apenas, uma promessa de vida, melhor depois da morte, mas o Evangelho é a promessa, de vida melhor, agora, em meu dia, em meu tempo, essas expressões, o sarou, fosse sarados, viver para a justiça, são expressões, que estão relacionadas, ao nosso cotidiano, não estão relacionadas, apenas, a promessas futuras, que podem acontecer, quem for fiel, eu quero ressaltar, a palavra do Senhor, é clara, em João 10, 10, o ladrão, só vem para matar, não vai destruir, mas eu vim, para que tenham vida, e a tenham, tenham essa vida, com abundância, a vida, de Deus, com abundância, e a vida de Deus, tem especificidades, de Deus, vamos prosseguir, aleluia, não esquece, aquele descírculo em 5, em 1 Pedro 9, diz, obtendo, ou alcançando, o fim da vossa fé, a salvação, da vossa alma, Jesus, ressuscitou, vamos, não pode, 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 não pode, é você, Jesus ressuscitou, e ele deixou, a mensagem, muito poderosa, para nós, vamos ler juntos, vinde a mim, todos os mais cansados, e oprimidos, e eu vos aliverei, tomai sobre vós, o meu juro, e aprendei de mim, e sopando-se, humilde de coração, e encontrareis, descanso, para vossas almas, porque o rei, o fardo é soado, a minha fardo é leve, se o fardo é leve, por que que eu estou, me aconçando, os irmãos me entendem, se o fardo é leve, por que que eu estou, tão cansado, eu tenho duas certezas, essa cura, eu não consigo te dar, eu não consigo, dar para você, nem para minha esposa, nem para minha filha, e eu tenho essa cura, aconteceu comigo, então, ao mesmo tempo, que eu sou impotente, para ajudar você, a fazer a cura, na sua vida, eu sou testemunha, viva do poder, nessa cura, então, a dependência de Deus, ela é, a nossa esperança, se eu fosse, poderoso, o suficiente, para curar você, talvez, não seria, o Evangelho de Jesus Cristo, seria, o Evangelho de Jesus Cristo, através do guardo, mas, como eu sou impotente, não posso te curar, a sua alma, eu nem sequer, posso prometer a você, que vou fazer isso, ou que alguém, vai fazer isso, mas, eu posso prometer, a você, que o mesmo Deus, que fez comigo, faz com todos aqueles, que querem, o mesmo Deus, que me deu, esta força, que fez isso em mim, é o que me enviou, aqui esta noite, para anunciar, que Ele, somente Ele, faz, esta cura, em todos, os que dê-lhe, creem, e em todos, que o experimentam, aleluia, observa aqui, encontrarei, descanso, para vossas almas, Jesus está prometendo, para as pessoas, que Ele, tem uma vida, de paz, em Salmo 23, diz assim, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me, faz em pastos secos, e guia-me, com aflição, a águas turbulentas, Deus planejou, para você, vitórias espirituais, tão poderosas, que farão, de você, um exemplo, do poder, que Deus tem, para acalmar, as tempestades, aleluia, aleluia, o poder, que Deus tem, para transformar, a morte em vida, o poder, do Evangelho, para dar alegria, a sua tristeza, profunda, o poder, do Evangelho, o poder, da paz, de Jesus, para aqueles, corações, aflitos, e aprisionados, no sofrimento, vamos avançar, sonda-me a Deus, e vê-se em mim, algum caminho mau, o salmista Davi, faz a sua oração, no salmo, do ano 39, porque ele sabe, que aquilo que está dentro do coração dele, determinará, a comunhão dele com Deus, por que o salmista Davi, se preocupou, e não adianta, eu te daria, usaldina, para tomar no cérebro, eu posso anestesiar, você, mas não vou curar, eu preciso, de alguma coisa, que resolva o problema, que causa o meu sofrimento, e muitas vezes, esse problema, pode ser físico, sim, mas também pode ser espiritual, e a partir do momento, que ele é espiritual, ele precisa de soluções espirituais também, sonda-me a Deus, olha dentro de mim, se alguma fortaleza do adversário, tem que causar um tanto sofrimento, olha dentro de mim, se o adversário, conseguiu fazer alguma coisa, no meu coração, que impede o Espírito Santo, de me dar a alegria, que eu espero, o gozo que eu espero, a felicidade que eu procuro, sonda-me a Deus, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo, Senhor, examina, até que ponto, a minha ansiedade, é uma fortaleza para mim, que acaba com a minha fé, até que ponto Senhor, hoje o Santana, Gideão, tinha uma fila de casa, atrás de mim, e o sinal, já viu aqueles sinais, fica 30 segundos aberto, 3 horas fechado, conhece esses sinais, tem alguns aqui, pela fé, mas não tem, então é o que faz, e aí, nos meus 30 segundos, o carro ficou, quando a barra errou, e pegou, não ia fazer, só que aí, o pessoal da fila, o novo argumento, que eu escutei, não estou bem alto, foi, seu idiota, mas era muito alto, o que eu voltei, eles pensaram, que eu segurei a fila, e quando eu quis, eu fui para o carro, não é isso, e eu não ia difamar, o presente que Deus me deu, então, eu não ia botar para o meu carro, mas aí, eu fui embora, e ele, e aquele rapaz, me xingou tanto, tanto, ele gritava, era o mesmo cara, businando atrás, que eu olhei para ele assim, com essa minha cara, de MMA, de encarada, de MMA, eu olhei assim, para ele assim, rapaz, eu ia embora, olhando para ele, eu falei, Deus te abençoe, filho, Jesus seja contigo, eu achei que eu moro, maravilhoso, e eu fiquei ali, glória a Deus, aleluia, e não consegui sentir raiva dele, eu não consegui sentir raiva dele, então, nós, precisamos alcançar, não só, melhor, por bom, nada, Deus me livre, tudo é um testemunho, isso existe, isso é real, e nós vamos começar hoje, hoje eu falo do coração do homem, semana que vem, dos caminhos de Deus, para as curas eternas, e vamos fechar em quatro pontos, mas, o ponto fundamental, que eu preciso enxergar, o meu norte, digamos, a montanha que eu quero subir, é essa, de que forma, o Santo Espírito de Deus, liberta o pecador, arrependido, das fortalezas destruidoras, que fazem ele sofrer, que estão dentro dele, isso é muito importante, vamos lá, pode avançar, ansiedade, sofrimento permanente, angústias constantes, aflições depressivas, tristezas profundas, enfim, tantas assolações, se tiraram a parte do cristão, essa foi a pergunta que eu fiz, se o fato é leve, por que estou tão cansado, o fato é leve? Por que eu estou tão cansado? Jesus disse, aprendi de mim, que sou vã-se humilde de coração, porque o meu fato é leve, então, por que eu estou tão cansado, se esse fato é leve? Concebe, a coral, é uma ação sobrenatural, o Espírito Santo, olha aí, não é a do Pascoal, se existe algum curso, tem que ser um curso que ajuda a pessoa a depender de Deus, não no curso, que concede ao pecador arrependido, seu poder curador e restaurador, da paz e harmonia entre Deus e o homem, quem precisa da cura da alma? Todos os pecadores, todos os pecadores precisam da cura de suas aulas, e é isso que o Evangelho é, por que o Evangelho se chama Evangelho? O que eles já falavam do Evangelho do grego Evangelion? Essa é a boa notícia, tem cura, tem salvação, tem paz, tem amor, essa é a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do Evangelho é, Deus nos salvará no vosso sofrimento, a boa notícia do Evangelho é, Deus nos dará uma mudança de dentro para fora, nunca antes vista, e que fará de nós o sal da terra nos do mundo, o problema é que ao longo dos anos, os séculos, as pessoas trocaram Evangelho por igrejas, religiões, e, e, é muito difícil também, porque, ah, o discurso é sempre o mesmo, e as práticas são muito semelhantes, né, difícil, mas vai ver um pastor falando, eu sou o governador, eu vim aqui, ganharam vocês, e tal, vamos começar a sessão de dano, não, ele fala que ele é verdade, que ele tem a verdade, ele quer fazer a verdade, mas, na hora que ele está construindo as relações de, de, como é que eu digo, as relações de desenvolvimento da prática do Evangelho, é que você vai perceber a situação, é um exemplo simples, que aconteceu em Caraclina recentemente, nós temos um conselho local que decide algumas coisas, desde o começo foi organizado assim, e isso esvazia o pastor-presidente, mas foi construído para esvaziar o pastor-presidente, aí chega uma pessoa e diz, pastor, sim, o senhor, o senhor ocupa a função, o senhor, sim, ocupa, eu estou precisando disso, disse disso, o senhor pode me ajudar? Não, por quê? Porque isso é função do conselho, é ele que vai decidir isso, mas, é, mas, que tipo de pastor-presidente do senhor? O tipo, que respeita o conselho, é o conselho que vai decidir isso, e o próprio conselho também, eu gastei quase um ano para ensinar, de circulares, e vocês têm que decidir sem mim, para que seja o corpo, e esse corpo não tenha vontade de um, nem de dois, nem de três, mas esse corpo reflita, do paciência espiritual com o reino, quando nós entendemos, que o evangelho é de Deus, que a obra é de Deus, que é um santo, o Espírito de Deus, que nós somos simples e humildes servos, que precisa cumprir direitos, e o ministério, aí nós vamos entender, o evangelho da maneira mais completa, mais ampla, cura da alma, não vem do pastor, não vem da igreja, só vem do Espírito Santo, quem precisa da cura, ou o pecador arrependido, porque o pecado fez um estrago grande, estou plenamente certo, amo esse versículo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, esse versículo indica o quê? Indica graduação, Deus não completou com a sua cura agora, mas Ele está trabalhando para te dar essa vitória final, então eu preciso buscar-lo incessantemente, concatê-la esse versículo, 1 Coríntios 16,11, buscar os senhores, 1 Coríntios 16,11, buscar os senhores sua força, buscar a sua face, continuamente, continuamente, Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais nesse dia, é feito, olha aí, continuamente, crescendo, 2 Pedro 3,18, antes crescei, na graça, e no conhecimento, de nosso Senhor Jesus Cristo, se eu tenho que crescer na graça, é porque eu preciso de mais graça, se eu tenho que crescer no conhecimento, é porque eu preciso de mais conhecimento, Efésios 4,15, seguindo a verdade e amor, crescer em tudo, naquele que é a cabeça de Jesus Cristo, volta o crescimento, Oséias 6,8, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, então, o sentido de gradação, ele é o sentido permanente da fé cristã, eu preciso ser mais curado hoje, do que o filho ontem, e amanhã, eu preciso estar mais curado do que estou hoje, por isso que a cura da alma não se alcança, no culto de hoje, no culto de hoje, se alcança um pouco mais, no trabalho cristão de amanhã, e por isso eu creio que o povo vem de culto, ela tem que ter as estratégias de rua, estratégias de missões, estratégias de trabalho, porque é a maneira de alcançar mais pessoas, que precisam ser curadas, porque o poder estudou o pecado, também deixou marcas delas, enfim, é uma obra que não para, e que não tem como controlar, ela é a obra do Espírito também, aleluia, você pode alcançar, juntos, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso Espírito, ao meu amor, sejam considerados íntegros, irrepreensíveis, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da paz, Deus da paz, pode alcançar, daqui a pouco vamos lembrar disso, olha o que Jesus prometeu, vamos ler essas três promessas, aquele que beber, a água que o lhe der, nunca terá cedo, porque a água que o lhe der, se fará dele uma fonte de água, que salve para a vida dele, muitos meninos, adolescentes, aceitaram Jesus no mundo muçulmano, não tiveram estudo, não tiveram algo, não tiveram nada, mas tiveram encontro com Deus, seus pais os expulsaram, foram espancados, lançados a frio, de zero grau, lançados em desertos, com fome e sede, mas eles não deixaram o amor de Jesus, quem nos ensinou a amar assim, quem convenceu suas mentes, quem treinou seus corações, se nenhum pastor falou com eles, se nenhum outro cristão, ah irmão, o Deus de paz, eles encontraram a paz tão verdadeira, que o que eles não tem irmãos, eles não estavam dispostos a morrer para uma igreja, eles estavam dispostos a morrer, por uma paz que artia em seu peito, eles não estavam dispostos a morrer, por uma denominação, eles morreram, porque dentro deles tinha um gozo de salvação inconfundível, que ninguém podia tirar, era um gozo de salvação mais poderoso, que qualquer fluoxetina, qualquer lençodã, que qualquer tipo de instrumento, entorpecente da nossa dor, porque nós não entorpecemos apenas o nosso corpo, nós também podemos entorpecer nossas almas, nós também podemos entorpecer os nossos sentimentos, e fazemos isso de muitas maneiras, ou com chocolate, ou com joguinhos eletrônicos, ou com compras, ou com remédios, ou com determinados tipos de práticas, nós entorpecemos a nossa alma também, para fugir de um sofrimento, só que esse gozo, e essa alegria, que faz a diferença no mundo muçulmano, que faz a diferença na igreja de Jesus Cristo, eu quero conhecê-la, eu quero vivê-la, eu a quero dentro de mim, ela é a cura completa, vamos avançar, ah, então desculpa, desculpa, quem crê em mim, como diz a escritura, e recebi, deixe-nos a paz, a paz nos todos, lembra do outro versículo, chamado Deus de paz, um dos nomes de Deus, é Deus de paz, Jesus disse, deixe-nos a paz, a minha paz nos todos, quando nós vamos a paz do Senhor, para o irmão, nós estamos desejando, com fé, que a alma dele, que nos mostra, a sua paz, deixe-nos a paz, a minha paz nos todos, aleluia, glória a Deus, não falador como o mundo dá, o mundo dá a paz, não se enture o vosso coração, eternamente, pois não, outra promessa de Jesus, tomai sobre vós, que eu julgo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e em conferência, coloquei em amarelo, descanso, para vossas almas, e a minha alma, por que está tão cansada, tão preocupada, tão ansioso, a minha filha está crescendo, e eu nem consigo, dar a atenção que ela quer, que eu estou sempre nervoso, sempre irritado, sempre ansioso, vamos avançar, vamos falar, um dos irmãos, pode me ajudar, aqui, vamos lá, por favor, que a paz de Deus, que recebe todo entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus, guardará, me explica essa palavra, guardar, deixa eu pedir aqui, para o irmão, o juro guardar essa foto, como é que você faz, guarda essa foto, o juro, guarda essa foto, se eu te pedir, guardar, guardar, guardando a foto, está certo, então, como é que Deus guarda, os nossos corações, Ele, coloca no bolso dele, ou na gaveta dele, a palavra guardar, aqui, tem outro sentido, a palavra guardar aqui, não significa, colocar em lugar seguro, significa, estar vigiando, para que ninguém toque, guarda a porta do rei, o que as pessoas faziam, o que o soldado tinha que fazer, quando ele ia guardar a porta do rei, em pé, vigiando, por quê, por quê, se preparando para quê, o que o soldado, está enfeitando aquela porta, qual é a necessidade, que levou o soldado ali, por ser inimigo, por ser inimigo, que estava ali, tentando entrar, assim é Deus, quando eu deixo a paz de Deus, quando eu deixo a paz de Deus, tomar conta da minha alma, essa paz, fica em frente ao meu coração, guardando a minha alma, dos terríveis inimigos, devoradores, que querem entrar ali também, o coração do homem, só tem, maçaleta, do lado de dentro, foi Deus que fez assim, o coração do homem, é uma porta, que só tem maçaleta, do lado de dentro, não dá para entrar, por fora, de fora para dentro, a única maneira de entrar, é pedir para quem mora lá dentro, abrir a porta, e aí, quando ele abre, então o diabo entra, ou Jesus entra, você sabia, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 5, em que temos a redenção, pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, em Apocalipse 3, 21 diz, melhor, 20 e 20, diz, eis que estou a porta e mato, se alguém ouvir a voz, e abrir a porta, tem que abrir a porta, da mesma maneira, que nada, nenhum pecado, pode entrar no meu coração, se eu não abrir a porta, para ele, ele pode mentir para mim, dizer, você é fraco, não te derrubar, abre a porta, não te derrubar, mas a minha Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitar e dizer a Deus, resistir ao diabo, ele fugiria de voz, então a porta do meu coração, eu abro para o medo, se eu quiser, eu abro para a sujeira do mundo, se eu quiser, eu abro para a ansiedade, se eu quiser, eu abro para a raiva, ira, rancor, se eu quiser, eu abro para qualquer sentimento devorador, se eu desejar abrir, porque a única, única, fechadura, ela só pode ser aberta, pelo lado de dentro, olha, e a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sejam agradecidos, uma paz que guarda, uma paz que domina, que coisa interessante, a paz de Deus, o ar que domina, pode avançar, verdadeiramente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos, por aflitos, feridos de Deus, e oprimidos, mas ele foi ferido, por causa das nossas transmissões, e morido, por causa dos nossos iniquidades, o castigo, que nos traz a paz, Romano 5, 1, dizendo justificados, pela fé, e temos paz com Deus, pastor, isso não está funcionando a minha vida, pergunta errada, pergunta seria, pastor, por que isso não está funcionando a minha vida? Isso é real, e por que isso não está funcionando a minha vida? Essa é a pergunta, pode avançar a briga, com gentileza, olha só, entendendo nossa luta interior, Deus, traz vida e paz, já vimos agora, o homem, ele tem, corpo, alma e espírito, o espírito, se comunica com Deus, a alma se comunica com o mundo, com a existência, e o corpo é a matéria, quando estou de baixo do pecado, eu sou, pode avançar um pouquinho, filha, eu sou, digamos, carregado, avança um pouquinho, pode avançar para o outro, porque tem várias palavras ali, isso, quando eu estou de baixo do pecado, eu estou cheio de cicatrizes emocionais, rejeições, amarras, ansiedade, opressões, feridas, traumas, medos, complexos, vícios, hábitos, e eu carrego aquilo para o meu casamento, eu carrego aquilo para os meus filhos, eu carrego aquilo para a minha vida, onde eu for, ah, vamos dar a vitória para morar na Holanda, lá eu tenho as mesmas atitudes, aí eu moro a sala e vamos morar na Alemanha, mesma coisa, não, lá no Japão, outra cultura, faz a mesma coisa, agora nós vamos morar dentro da África, onde você morar, você vai ser aquilo que está dentro do seu coração, e quando nós, quando nós vivemos no pecado, nós chegamos para Jesus completamente marcados, o problema é que quando nós temos a oportunidade de se arrepender desses, desses, digamos, vícios espirituais que me fazem dominar pelo mal, eu não me arrependo o suficiente, eu não cultivo o suficiente, como você vai? avante, vamos lá, olha, nossa alma viveu muito tempo pelo princípio da independência de Deus, o pecado gerou muitas feridas em nossa vida sem Cristo, agora que estamos em Cristo, Deus quer pelo Espírito Santo, por isso que eu avisei antes, não é pela igreja, não é pelo pastor, pelo Espírito Santo, nos trazer completa cura e liberação, nós vivemos a vida inteira, fazendo algo que desagradava a Deus, e agora que queremos seguir Jesus, nós precisamos que este Salvador, prepare meu coração e cure o meu coração, das cicatrizes da vida que eu tinha sem Deus, pode vir querida? mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, penilidade, bodade, fé, mocidão e esperança, se já estou crucificado por Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo em mim, a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, esse é o milagre que eu já era, pode avançar? a salvação não traz uma libertação imediata? sim, e quase, por exemplo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas que já se passaram, tudo se fez novo, mas, eu preciso do crescimento progressivo, é aqui, quando eu largo o número 1, para ir para o número 2, que as pessoas param, e ficam anos e anos dentro de igrejas, às vezes, não tem como você evitar, explicar isso, porque vocês estão pensando na cristandade brasileira, nesses 40 milhões de evangélicos, muitas vezes, eu não dou o segundo passo, eu dou o primeiro, esse é o perdão dos meus pecados, mas na hora de crescer em Cristo, na hora de deixar o Espírito Santo tirar, aquela raiz podre, aquela coisa que o pecado deixou lá, dentro, aqueles ovos das trevas, eu pego aquilo ali, escondo no cantinho do coração, e sem saber, eu construo uma colônia, maligna dentro do meu coração, e essa colônia maligna, ela vai fazer eu passar anos e anos, sem perdoar, escravo da ansiedade, sem paz, e vivendo uma vida espiritual, a raquítica, passa anos e anos, eu continuo assim, porque eu não deixei, que a santidade progressiva, se tornasse a minha realidade, com o Santo Espírito, seria um vaso, um vaso novo, vazio, sem utilidade, ele vai sujar, ele vai sujar, ele vai encher de outras coisas, a gente consegue limpar ele por fora, põe uma faca bonita, põe uma aparência cristã, põe civilidade, ensina ele a falar, ensina ele a cumprimentar os outros, ensina ele a ser educado, ensina ele a ficar na igreja, você coloca, desenvolve ele, mas de dentro a alma dele não funciona, só funciona o exterior, e nós não podemos confundir adestramento religioso com vida espiritual, adestramento religioso é civilidade, é vida em sociedade, é fato social, e aí nos tornamos bons e piedosos aos olhos uns dos outros, mas dentro de nosso coração há uma angústia devoradora que não sai, por quê? Porque a religião não tira a angústia devoradora, só a paz de Deus, só a santificação progressiva, que me leva a caminhar mais perto de Deus, como já foi falado aqui hoje, o crescimento, confere comigo rapidinho, Romanos 12, 1 e 2, esse aqui é o livro assado, 2 Pedro 2, 1 a 3, 2 Pedro 2, o crescimento progressivo, a salvação, ela tira você, de dentro do louco, do pecado, mas a santificação, é a que vai curar as feridas que o pecado trouxe, é através da comunhão santificadora, você quer dizer uma coisa muito simples, olha, quantos crentes, não são idólatras, não de imagens, mas do materialismo, quantos crentes, egoístas, quantos crentes, orgulhosos, altivos, não é o seu caso, eles vão pensar o Brasil, o Brasil todo, quantos, aos milhões, quantos, o Brasil todo, quantos, o mundo, egoísmo, materialismo, altivez, são fortalezas, santificações, ele é o pai do orgulho, ele é o pai do egoísmo, ele é o pai da mentira, e se eu deixo no meu coração, uma fortaleza dessa, eu vou ficar aqui pra igreja todo dia, mas eu não vou sentir a glória de Deus, que eu preciso sentir na minha vida, vamos lá, Romanos 12, 1 e 2, por favor, Romanos 12, 1 e 2, outro irmão, segundo a Pedro 2, 1 e 3, oh Jesus, muito obrigado, Glória a Deus, 1 e 2, óvios dois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos povos, e o sacrifício fio, santo e agradável a Deus, é o vosso racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, para a inovação do vosso entendimento, aleluia, para que os que penteis, qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, olha aí, olha agora, segundo a Pedro 2, 1 a 3, segundo a Pedro 2, com a 3, aleluia, nem houve entre o povo, falsos profetas, como entre os vós, haverá também, falsos, dois, dois, primeiro a Pedro, primeiro a Pedro, desculpe, primeiro a Pedro 2, com a 3, aleluia, glória a Deus, aleluia Jesus, deixando pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejarem, afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite, racional, aleluia, não falsificado, para que, por ele, vá descrescendo, aleluia, o menino, saiu do craque, tem dois meses, e perguntou, pastor, o que eu faço, para nunca mais cair, de volta a droga, e eu disse, ele fica nos pés de Jesus, todos os dias, como uma criança, bebe o leite do Senhor, todos os dias, simples assim, é simples assim, o evangelho é simples, irmão, quando Jesus escutou Lázaro, me conta essa história, me lembra essa história, por favor, Jesus escutou Lázaro, Lázaro estava morto, há quantos dias? Morto, morto, ou morto, quase morto? Morto, morto, sepultado, fora o velório, ou não? Ele estava morto, ou sepultado, há quatro dias? Sepultado, há quatro dias, Jesus chegou, escutou a reclamação, todo mundo, ah, por que você atrasou? você não veio, tivesse aqui, não tinha morrido, tá, e Jesus, ele vai ressuscitar, ah, vai ser no último dia, ele vai dizer, a pessoa escuta a palavra de Deus, mas decodifica, entende do jeito que acha melhor, Jesus não, vai ressuscitar agora, falando de agora, e aí Jesus vai, ressuscita Lázaro, certo? Lázaro sai andando lá de dentro, me ajuda aí, Lázaro sai andando, não, não, fica em pé, marrado, e aí Jesus ordena, tira a pedra, duas coisas, tira a pedra, depois do que? solta as amarras, fica, Jesus não precisava, pedir, sendo ele todo poderoso, ele falava, Lázaro sai daqui, e a pedra é escutida, agora vem Lázaro, a força de Deus, é mais forte que o homem, e sai o Lázaro, até para escutar a musiquinha, do Lázaro saindo, muito bem, não foi nada disso, o que Deus fez, agora, para a gente entender isso, Deus trouxe a vida, quando tinha morte, mas o trabalho, tirar a pedra, e o trabalho, soltar as amarras, era do homem, Deus estava ensinando, eu, Deus falou o seguinte, você quer me conhecer, Lázaro, se liga essa televisão, agora mais, faz atento comigo, você quer me conhecer, Eduardo, arranca essa fortaleza, do seu coração, essa pessoa que te fez mal, há tantos anos, solta essa marra, perdoe isso agora, você quer me conhecer, Eduardo, Eduardo, você me ama, ou você ama você mesmo, e está aqui, usando para ser, engrandecido, aos olhos dos homens, Eduardo, é um encontro, com ele, é um encontro, de quebrantamento, é um encontro, de profundidade, é um encontro, de transformação, é um encontro, tão poderoso, que no café da manhã, já tem um brilho, diferente nos meus olhos, as pessoas olham para mim, e falam, papai, tem um brilho diferente, no seu rosto, por quê? Porque eu soltei a marra, eu tirei a pedra, Deus colocou vida, em Lázaro, mas tirar a pedra, era de alguns humanos, e soltar as amarras, era de outro, mas se eu chego em casa, e já vou lá, na fortaleza do diabo, lá, e já coloco, um alimento, naquela fortaleza, eu, posso ter certeza, que eu não estou querendo, realmente, a cura de Deus, na minha vida, vamos prosseguir, vamos prosseguir, o crescimento é progressivo, a vida nos ilumina, ela cura as enfermidades, ela transforma o meu coração, pode avançar querida, ela fortalece, a minha alma, com sombra e tristeza, fortalece-me, segundo a sua palavra, escondi a tua palavra, no meu coração, para não pegar contra ti, aquele que me ama, guardará a minha palavra, meu pai, o maraviremos para ele, faremos dele morada, essa morada, tem saúde, com abundância, vencendo os batalhos, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, isso aqui, é raza, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim, poderosas em Deus, para destruir, sofista e altivez, fortaleza, é lugar da minha vida, que o diabo domina, qual é o lugar da vida, de um cristão, que o diabo domina, só o cristão sabe, área sexual, área, área de orgulho, área financeira, não sei, a área, qual é a área, tem uma área, que eu posso estar dando lugar a ele, só para fechar aqui, manda aula, sofisma, engano, altivez, é soberba, engano, é quando eu mesmo engano o meu coração, ah não, eu não aceito isso, 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 mas o que é que eu disse sobre isso? Porque o meu coração pode estar me enganando, e alguém que o meu coração me enganar, eu impeço Deus, de me iluminar com a verdade, a cura da alma vem, pela cura da verdade, e a verdade é Jesus, ele falou, eu sou o caminho, e a vida, a vida é de Jesus, Jesus é a verdade, ninguém vai avar, você não cumprir, que se levante, com o conhecimento de Deus, levando o cativo, todo o pensamento, a obediência de Cristo, estando prontos para punir, toda a desobediência, uma vez completa, após a submissão, submissão a quem? Ao Senhor, pode avançar? Essas fortalezas, o que são fortalezas? Fortalezas em nossa vida, são áreas fechadas no Espírito Santo, são lugares impenetráveis, onde o Senhor não brilhou, às vezes, a irmã, minha querida irmã, que expôs o meu André, Lorena, às vezes ela fez uma coisa com o André, onde eles eram namorados, ela tem de uma irmã, mulher de Deus, geração profeta, mulher de Deus, que Deus usava, muito ela é profeta, ela tinha muita tristeza, e a gente sentando para conversar, chorando juntos, pastor, vou contar para o Senhor, que agora, 30 anos atrás, eu carrego a tristeza para o coração, que na roça, aconteceu um problema, entre ela e o marido dela, e o marido dela, humilhou, na frente de pessoas, a família dela, e ela, o coração, e aquilo ficou com ela, e fez uma tristeza profunda, ao longo da vida dela, e Deus abençoou ela, ela se converteu, ela foi usada por Deus, várias vezes, mas aquela, aquela áreazinha do coração dela, era uma fortaleza, uma fortaleza, que o adversário usava, para fazer dela, muito infeliz, existem fortalezas, na nossa vida, pode ser uma decepção, com alguém, medo, que nós temos grande, uma decepção, com Deus, às vezes, você sofreu alguma coisa, que você achava assim, ah, eu não merecia sofrer isso, e aí você ficou, meio que rancoroso, até com o próprio Deus, não bateu de frente, com esse quem está no céu, mas também, não deu mais o mesmo valor, então você estava agarrado ali, são fortalezas, e nós não podemos aceitar isso, porque nós precisamos, de um coração, inteiramente, derramado, na presença de Deus, olha, atos 13, 22, rapidamente, que palavra profética, de atos 13, que palavra poderosa, de atos 13, 22, aleluia, e essa fortaleza, ela vai ser um lugar, onde Satanás vai, nos abarcar, 13, 22, olha que coisa tremida, segunda-feira, no seminário, nós trabalhamos, esse versículo, foi tremida, Glória a Jesus, 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 que Deus foi retirado, e levantou, com bobeia Davi, ao qual também, deu testemunho, e disse, achei Davi, filho de sé, varão, conforme o meu coração, que executará toda a minha vida, olha aí, tem tradução que fala, varão, que me serviu, com o coração inteiro, e sincero, inteiro, porque é todo, sincero, porque não tem maquiagem, sincero, sincera, sincera, sem maquiagem, então Davi, serviu a Deus, com o coração inteiro, e sem maquiagem, e Deus o chamou, de meu, meu servo, agora Davi pecou, e se arrependeu, e abandonou ele, então, o fator primordial, não é se o Júlio vai pecar ou não, é o que o Júlio faz, com esse pecado, o Júlio transforma, esse pecado na fortaleza, ou ele, abandona esse pecado, seguindo a minha adiante, a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade, são, instrumentos de Deus, o pecado, traz a perturbação, pode avançar, e pode ser uma porta de entrada, para o ataque inimigo, ele pode, sim, mandar o pecado, é uma porta de entrada, sim, se eu pratico o pecado, eu estou autorizando o adversário, a me atacar, mas pastor, qual o crente que não peca? Irmão, todo crente, é sujeito a pecado, ai de mim, ai de você, se por um segundo, achar que nunca vai pecar, mas, nós escolhemos, o pecado, que queremos cometer, é só isso, que devemos, lembrar, todos, somos sujeitos, e se somos, dominados, pelo pecado, a ponto de não termos escolha, não somos cristãos, porque o cristão, pressupõe, libertação, do domínio do pecado, está em João 8, 36, se o filho vos libertar, vamos ler de novo, se o filho vos libertar, então, se eu não tenho escolha, se o pecado me domina, e eu estou pecando, porque eu sou escravo do pecado, aí não há encontro, com o cristianismo, o cristianismo, pressupõe, a retirada, esse Deus, demoníaco, chamado pecado, quando esse demônio, sai do homem, ele passa a ficar, do lado de fora, convidando o homem, para pegar, chama-se tentação, o que é a tentação, é o convite, para o pecado, e aí você, é tentado, a pecado, quando você, aceita o convite, escolhe o pecado, e o pratica, aí você está, dando autoridade, ao mal, para combater você, e aumentar, sua carga de infelicidade, sua carga de depressão, sua carga de ansiedade, sua carga de medo, sua carga de lancor, e ressentimento é marcura, você está, autorizando, as potestades, devoradoras, a destruírem você, mas, quando eu digo, ao Senhor Jesus, que eu peguei, e eu clamo, o poder do sangue de Jesus, sobre a minha vida, e o meu pecado, está em 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhamos com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, diz o Seu Filho, nos purifica, de todo o pecado, se confessarmos, os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar, de toda a justiça, glória a Deus, não aceite, a mentira do diabo, dizendo que você, ainda escrava o pecado, se você se encontrou, com Jesus, se você deixou, aquele sangue, e carne, assim, tocar em você, se você deixou, o Espírito de Deus, mudar a sua vida, Ele te faz, uma nova criatura, não se faz mais, no domínio do pecado, e aí, se eu não estou, no domínio do pecado, pecado é minha escolha, pecado é minha opção, é, é, essa é a dinâmica, do Evangelho, e aí vamos lá, eu tenho que tirar a fortaleza, eu preciso tirar a fortaleza, do meu coração, para que o adversário, não tenha de onde, atirar as minhas costas, ou eu tiro a fortaleza, da minha alma, ou eu vou ser, eternamente, derrubado por Ele, pode prosseguir, eu nunca vi, nascer mais amor, pela esposa, do que quando, um homem está cheio, de Espírito Santo, um homem cheio, de Espírito Santo, ele ama a esposa, dez vezes mais, é verdade, ela pode estar, bondinha, pode estar, de cabelo grande, pode estar, como for, aquele homem, assim, sente um amor, tão grande, por ele, né, eu vou chamar os outros, dê a sua opinião, por favor, senhor, é isso mesmo? aleluia, é um homem cheio, de Espírito Santo, é um homem, que ama a sua mãe, uma mulher cheia, do Espírito Santo, ela ama a sua mãe, um cristão, cheio, do Espírito Santo, ele não quer, na casa do homem, quer ver, seu marido, quer ver, sua casa melhor, sua vida melhor, aleluia, glória a Deus, pode avançar, já acabamos, falamos isso agora, na aula que vem, nós vamos trabalhar, esse assunto, a libertação, certo? o encontro, eu sou o ator, avanço mais um pouquinho, para eu fechar, com uma figura, que tem 400 anos, essa figura, eu acho, pode avançar, ela é tão interessante, mais um pouquinho, aqui, essa figura, tem 400 anos, eu conheci, quando tinha, 12, para 300, eu vou usar, essas 10 figuras, nesses quatro encontros, o homem no pecado, depois o homem, cheio do Espírito Santo, esse é um livrinho, escrito na França, no século XVIII, e foi muito bom, e ele chama, O Coração do Homem, e é interessante, isso aqui, porque cada bichinho, desse, é um modo de vida, esse aqui é quem? O que vocês acham? É o que? Que modo de vida, esse aqui, orgulho? Orgulho? Pavão, esse aqui, bote, santo, que modo de vida é esse, do bote? Cachaça, eu preferia cachaça, dentro da praia, isso aqui, mesma coisa, bote, cachaça, e esse aqui, quer limão, esse aqui, e ele quer dizer o que? Que modo de vida, esse aqui, toda forma de sujeira, sexual, moral, porro, e esse aqui? Tartaruga, é o símbolo de que esse aqui? É preguiça, preguiça para orar, preguiça para evangelizar, preguiça para adorar, preguiça para tudo, não é? Maria, eu estou vendo a cobra andando ali, não me preocupa não, meu filho, nós temos soro, e esse aqui? O que é que é isso aqui? Leão, raiva, briga, violência, estupidez, e esse aqui? O que simboliza? A falsidade, a pressão, o engano, a astúcia, a maldade, a malícia, e esse aqui? Toda obra de feitiçaria, inveja, feitiçaria, isso existe muito, espíritos familiares, na semana que vem nós vamos começar, falando de espíritos familiares, a maldição hereditária, não é bíblia, mas os espíritos familiares, tem versículos aí para a gente aprender, qual é a cor desse coração? Prego. Por quê? Ele está nas trevas, trevas, qual é a cor das trevas? Nele, está nesse olho aqui? Ele está aberto, mas ele, está muito escuro, olha o semblante, a palavra, o anjo simboliza a palavra de Deus, do lado de fora, o Espírito Santo, do lado de fora, a bomba, do lado de fora, quem está lá e dentro? Satanás. Esse homem, acertou Jesus, pode avançar? Ele é? Pois não, pode avançar, porque se, se tudo isso, entrar no coração, de um cristão, nós somos homens, nós somos sujeitos, o Satanás está ao nosso terredor, tem as batalhas espirituais, os espíritos familiares, como você disse, existe algum pastor que faça a libertação, que arranca o Satanás, de uma boa pergunta, todos ouviram? Por quê? De acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 17, existe, existe, porque lá em Marcos, 16, 17, diz, em meu nome, expulsarão os demônios, agora, esse não é só o pastor, é qualquer crente, só que, em Mateus, capítulo 12, verso 42, tem uma notícia ruim, pode ler, por favor, Mateus, 12, 42, tem uma notícia ruim lá, notícia horrível, então, em Marcos, 16, 17, eu expulso, mas olha o que acontece, em Mateus, 12, 42, olha aí, está passando um problema, pede o Juninho, para orar, que sai, ora, tem até um hino, né, se o Juninho orar, sai, se o Juninho orar, sai, olha, o Juninho orar, agora, não adianta o Juninho orar, sai, porque, olha o Mateus, 12, 42, que é uma notícia, olha a notícia, pode ler, por favor, a rainha do meio-dia, se levantará, no quinto juízo, com essa geração, e a condenará, porque veio, dos conflitos da terra, para ouvir, a sabedoria de São Paulo, e eis que está aqui, quem é mais do que São Paulo, Mateus, 42, 43, é, esse informe, olha aí, manda por lugares árabes, buscando, e não, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e ainda traz mais sete, e traz mais sete, e tornou, então a pessoa, precisa, nós precisamos, não é só do libertador, é da manutenção da liberdade, a cura da alma, vem da manutenção da liberdade, da restauração, porque, o crente olha, e o demônio sai, é verdade, Jesus disse, sem meu nome, expulsarão, os demônios, se crer, para quem crer, agora, depois que saiu, aquele que saiu, quer voltar, e ele quer voltar, com mais sete, porque ele quer, ficar mais forte, e nunca mais sair de novo, e aí, como é a missão, viver sempre demoniado, ou viver sempre liberto, ah, pastor, como é que eu vou viver sempre liberto, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da presença de Jesus, mas aí, aí entra isso aqui, ó, na hora que o Espírito Santo, trocou a luz, o processo de salvação, começou, você pode, avançar nesse processo, você pode, retroceder, o processo de salvação, e aí, eu observo hoje, na semana que vem, nós vamos, buscar, de Deus, essa resposta, como avançar nesse processo, como avançar, de tal maneira, que nunca mais volte, e que aquele, porque olha lá, aquele demoniado, se torna libertador, de milhares de outros, se não fosse assim, não tinha evangelho em ação, o evangelho é o poder de Deus, que transforma, que liberta, e o poder de Deus, não tem limite, não há, limites ou puros, para o poder de Deus, mas, eu encerro a nossa palavra, hoje, humildemente, de joelhos aos pés, da cruz, dizendo aos irmãos, mas, as pessoas escolhem o pecado, elas escolhem o pecado, e ao escolher o pecado, elas, libertam, fortalezas, malignas, que vão, devorar a paz, devorar o amor, devorar a alegria, devorar a tranquilidade, e colocá-las debaixo, de uma, de uma carga de dor, muito grande, quando você está com o seu coração puro, a pior tristeza, é enfrentada com paz, quando você está com o seu coração, não tão puro, nada de paz, fiquemos com a esta hora, glória, 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 da sua idade, eu peço a ti, oh Deus, que o Divino Espírito Santo, já esteja agora, fazendo uma obra poderosa, de salvação, eu peço a ti, Jesus, com essa verdade, faça uma obra poderosa, agora, Senhor, de restauração, mostra, joga a luz, onde é que cada um precisa, ser restaurado, onde é que cada um precisa ser, ó Deus, restaurado, e nesse momento, o Senhor nos ajuda a fazer um pacto com Deus, nos ajuda o Espírito Santo a fazer pacto, e a restauração, o Senhor é de nos mostrar, e nós vamos nos atar as amarras, o Senhor é de nos mostrar, e nós vamos tirar a pedra, o Senhor é de nos mostrar, e nós vamos expulsar os tempos do Deus, o Senhor é de nos mostrar, e nós vamos reconstruir o altar, pedra por pedra, até que venha a sobressaltar, o fogo do Senhor, ó meu Deus, abençoa o casamento do meu irmão, a esposa amada do meu irmão, o casamento da minha irmã, se eu daria alegria e gozo diários, daria felicidade, que a presença de Deus tem, Jesus entra nessa batalha conosco, nos incomoda Jesus, atirarmos as pebras, soltarmos as amarras, e restaurarmos o altar, para que sejamos, o povo mais feliz da terra, como o Senhor planejou, o Senhor planejou a vida restaurada, o Senhor planejou o altar restaurado, o Senhor planejou paz, da alegria, sobe as nossas cabeças, o Senhor, venha a se ajudar, atirar com a salvação, atirar com a alegria, a nossa vitória, nas fontes de salvação, Senhor, despede o teu povo em paz, despede o teu povo no amor, na graça e na unção, ajuda-nos a orar, Senhor, ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a avançar, ó meu Deus, mostra a cada um, meu Deus, porque o Senhor quer, de cada um, ser conosco, em nome de Jesus, amém, agradeço a oportunidade, irmão, e que essa semana, seja uma semana, a semana que deve estar acabando, e vai vir a outra, a próxima semana, seja a semana, em que Deus mais vai te mostrar, onde tirar as pedras, onde soltar as amarras, onde colocar a pedra do altar, de novo, onde fazer, aquilo que Ele quer, que você faça, para que essa casa, que é o seu coração, transporte, da presença de Deus, e não tenha medo, de dizer, saia, saia, vamos fazer um exercício agora, fazer um exercício, feche os seus olhos comigo, aleluia, glória a Deus, Deus quer que você expulsa, meu Deus, a força de satanás, que você vai expulsar, Deus vai te mostrar aí agora, se você tiver bagulho, Deus vai te mostrar agora aí, uma coisa que, Ele quer te dar força, para você tirar da sua vida, pode ser problemas, com violência, com agressividade, pode ser problema, com rancor, com água, problemas com panografia, problemas com moralidade, problemas com ansiedade, problemas com medo, problemas com potestades, que tem acabado com a sua família, e que é acabar com a sua vida, coloca a sua mão para a frente assim, e fala agora, sai, em nome de Jesus, da minha vida, essa tristeza, sai agora, em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito perturbador, fala agora, olha a sua boca, eu te repreendo agora, a fraqueza da carne, eu te repreendo agora, espírito do mundo, eu te repreendo, falta de amor, nessa palavra, contra o meu casamento, contra o meu marido, contra a minha casa, eu repreendo agora, toda a barba, todo o rancor, começa a refreender, Deus está te dando a autoridade, para você fazer a diferença, repreende agora, repreende em nome de Jesus, repreende com fé, repreende no Senhor, peleja em quem a batalha, peleja em quem a batalha, em nome de Jesus, eu repreendo, agora se você crer, eu gostaria de te convidar, a fazer uma ação de graça, agradeça ao Senhor, pela vitória que ele deu, aleluia, 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 apreende em Deus, mostra Senhor, aos teus servos, e ora, a diferença da tua presença, aleluia, graça a Deus, a diferença da tua vontade, a diferença da tua graça, em nome de Jesus, amém, 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 eu agradeço a oportunidade, creia, o Senhor está te ouvindo, o Senhor quer falar, o Senhor fez assim, que o Senhor, o Senhor vem aqui, o Senhor vem aqui.